Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer, agora que estamos juntos Nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao teu lado irá te fazer feliz Eu só sou dizer Estou apaixonado e é tudo que eu sempre fiz Vou te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao teu lado irá te fazer feliz Eu só sou dizer Estou apaixonado e é tudo que eu sempre fiz Onde o sol se esconde Te dá um novo beijo doce Sabor de mel, fruta de conde Não há nada melhor nessa vida Tanto é o mar, o horizonte Você e eu, nosso manso Desde o outro lado dessa ponte Tá? Se seduz mais ainda Do louco pra ficar contigo Eu prometo te amar Eu prometo te amar Te dá meu paraíso Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Vou te conhecer Agora que estamos juntos Nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Eu só sou dizer Estou apaixonado e é tudo que eu sempre fiz Poder te dizer Que tudo que eu mais sonhava nessa vida É que estamos juntos Nem pensar em se perder Só quero saber Se estar ao meu lado irá te fazer feliz Que eu sou dizer Estou apaixonado e é tudo que eu sempre fiz Que tudo que eu mais sonhava nessa vida aconteceu Esqueceu